E agora o nosso assunto é solidariedade nos dias 6, 7 e 8 de novembro, portanto começando amanhã, das 8 horas até as 16 horas, a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí vai promover o Bazar das Marias. É um evento que une a comunidade em torno de uma causa social muito importante, que é arrecadar fundos para o apoio a pacientes com câncer e suas famílias. Em parceria com a Casa de Maria, esse bazar vai ser realizado na própria instituição e vai disponibilizar uma grande variedade de produtos, incluindo roupas, sapatos, brinquedos e artigos infantis, todos em um excelente estado e a preços bem atrativos. A gente vai saber um pouquinho mais sobre essa edição do Bazar, conversando a partir de agora com a Dulce Furtado, a Dulce que é voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí e se disponibilizou para estar aqui com a gente hoje conversando. Dulce, seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer recebê-la. É um prazer, muito obrigada pelo convite, pelo espaço que vocês estão servindo para a gente, para a gente poder falar desse evento tão importante para a nossa instituição. Bom, vai dar para unir as duas coisas. A gente está chegando no final do ano, quem está já se preparando aí para as compras de Natal, pode antecipar um pouquinho para aproveitar essa oportunidade, porque como eu falei, são produtos com preços atrativos e o mais importante é porque vai estar contribuindo com um projeto bem bacana, né? Isso, Dulce, explica para a gente. Exatamente. A gente passa o ano inteiro fazendo arrecadações e recebendo doações de itens usados, seminovos ou até mesmo algumas lojas que têm aquele estoque que não será mais vendido e fazem a doação para a gente. São itens de vestimenta, são roupas, são calçados, são brinquedos infantis, são itens de infantis, né? Berço, decoração do berço. Isso tudo a gente faz arrecadação durante todo o ano, fazemos toda a triagem desse material para poder realizar o bazar sempre ali nos últimos meses do ano. Bom, então, como você falou, a gente está vendo até algumas imagens enquanto a gente conversa das edições anteriores. Tem até produto, então, não é seminovo não, é novo mesmo porque você tem essas parcerias com algumas lojas que disponibilizam esse produto e tem coisa zerada, mas que vai ter aquele precinho bem camarada, né, Dulce? Isso, exatamente. Realmente são valores que são atrativos, justamente para atender a nossa causa. A gente quer atrair as pessoas a consumirem, a comprarem e todo esse dinheiro ser revestido a recursos para a nossa instituição. Então, realmente, como é um bazar solidário, a gente também pensa em toda essa relação com o custo-benefício. É, são três dias de evento, então é um evento bem tenso, né? Então, vocês têm mercadoria para fazer essas reposições e garantir produtos para todo mundo que quiser prestigiar esses três dias? Temos, mas a gente já deixa o chamamento para que vocês vão logo amanhã, no segundo dia, porque normalmente no terceiro dia a gente nem chega a finalizar o dia. Todos os itens já são todos vendidos antes mesmo de terminar o bazar. Muito bacana, a gente tem que pensar que a gente vai estar contribuindo com a causa muito importante. Então, se apresse para você, logicamente, garantir aí os melhores itens, né, que vai no começo de toda essa movimentação. Vamos falar das edições anteriores, qual a avaliação que vocês fazem, vocês conseguiram de fato chegar a esse objetivo, que é de ajudar a manter a entidade de vocês e todos os projetos que vocês realizam? Sim, sim. Todos os anos a gente se surpreende positivamente, né, com todas as pessoas que passam, com todos os itens que são vendidos. Esse bazar, o Bazar das Marias, ele já acontece há muitos anos e normalmente ele já tem um objetivo específico, a arrecadação de recursos para o investimento nas cestas básicas que serão entregues ao final do ano para as famílias, para os pacientes assistidos pelas instituições e para as suas famílias. Então, a gente já faz essa ação voltada, pensada para isso, para o investimento que a gente vai fazer nessas cestas básicas, na alimentação, na compra do leite em pó, que também a demanda aumenta bastante no final do ano. Então, todo esse recurso a gente se surpreende com a entrega, com as pessoas que vão lá comprar, mas a gente sempre reforça a importância da doação. Todos esses itens do bazar são itens doados e ao final do ano, tanto a instituição quanto os pacientes precisam muito da gente, precisam muito de vocês. Então, não só se você não puder estar no bazar, mas quiser colaborar com a nossa instituição de alguma forma, você pode ser um doador, a porta da nossa instituição está sempre aberta, temos vários tipos de doação. Você pode doar o seu tempo como voluntário, você pode doar algum item que você não esteja usando, pode doar alimentos, pode doar dinheiro, então a porta da nossa casa está sempre aberta. Então, para a gente ter uma ideia, gente, esse bazar já tem um objetivo definido que é garantir um Natal, que as famílias atendidas pela rede possam ter um Natal com um pouco mais de felicidade e prosperidade. Só para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho hoje da rede. São quantas famílias, para a gente ter uma ideia com essas ações de vocês, quantas famílias são beneficiadas e que tipo de suporte vocês dão para essas famílias? Nós temos dados na qual a gente coleta todos os anos, porque tem a rotatividade. Tem famílias que são atendidas há muito tempo, há muitos anos. São famílias do interior, são famílias que fazem tratamento em Terezina. A gente tem famílias... Na Casa de Maria, por exemplo, nós atendemos crianças e adolescentes que vêm do interior que precisam fazer esse tipo de tratamento em Terezina. Então, essas crianças, elas ficam na Casa de Maria. Então, todos os anos, nós atendemos um número muito grande. São centenas de crianças e famílias que a gente recebe na Casa de Maria. Fora os adultos, na qual fazem tratamento em Terezina, que a gente dá todo o suporte no Hospital São Marcos e no Hospital Universitário. Então, assim, são mais de mil famílias que a gente atende, são mais de mil pacientes e suas famílias, porque a rede feminina faz um acolhimento, não só desses pacientes, mas também da família. Ela precisa desse acolhimento, ela precisa dessa base, né, por passar por todo esse trajeto de tratamento e de cura do câncer. E é bom a gente ressaltar aqui também, gente, que quando você participa, quando você doa, quando você tira um pouquinho da sua atenção, você está dando amor também. E amor é o melhor remédio no tratamento contra essa doença, não é, Dulce? Com certeza, o amor é o principal remédio, o carinho e o acolhimento. E essa é realmente uma das prioridades da rede feminina. O que nos move é a vida. Dulce, a gente agradece imensamente a sua participação aqui com a gente hoje. Dá sucesso nesse evento que vocês consigam alcançar mais uma vez o objetivo de vocês. Muito obrigada e reforça aqui no convite, será às 6, 7 e 8, das 8 às 16 horas, na Casa de Maria. Obrigada, boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.